Ô Luiz Carlos Violeiro, tá bonito o seu toque, boa sorte, muito bom. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Hoje me sinto as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para morrer. Penso que cumprir a vida seria simplesmente, compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho poenheiro levanta a poenhar, eu vou bocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas e as manhas